Ó, Floripa está sendo considerada uma epidemia para a diarreia, situação epidêmica nesse momento é o que estamos vivendo. A capital registrou mais de mil casos, isso só em 10 dias. A Dani Secom vai atualizar informações para a gente. Oi, Dani. Oi, Polito. De novo a gente trazendo esse assunto por aqui porque realmente é um assunto muito importante, é um alerta muito necessário para a população, não só para quem mora aqui em Florianópolis, mas também para quem está passando o verão aqui. A cidade sofre aí com a explosão de casos de diarreia, de virose, realmente uma situação bastante complicada e epidêmica, né? A gente tem uma epidemia em curso por conta aí desses casos. São 1.122 casos desde o começo do ano, essa atualização de hoje, né? Dia 10 de janeiro, desde o começo do mês, então até hoje 1.122 casos, mais de 110 casos por dia, né? Confirmados, isso só nas UPAs Norte e também na UPA Sul, aqui em Florianópolis, fora os casos que vão para unidades básicas de saúde ou que nem procuram a ajuda de um profissional porque tem aí sintomas mais leves, vômitos e diarreia mais tranquilos, né? Sei que tem como ser tranquilo, mas não são sintomas mais agravados. Na UPA Norte, para a gente ter uma ideia, que é a unidade que registra o maior contingente de casos, são 836 casos confirmados até hoje e na UPA Sul, 286. A gente tem, relembrando como sempre, os sintomas, né? É a questão da diarreia, do vômito, da desidratação, do cansaço, dores pelo corpo. Se for uma pessoa muito idosa ou muito nova, uma criança ou de algum grupo de risco, é importante ficar atento, senão os sintomas tendem a desaparecer com o tempo, tratando aí com muita água e também remédios para dores, mas principalmente muita água, né? Para se manter hidratado. E se precisar, claro, buscar a ajuda de um médico, a ajuda de uma unidade de saúde para tratar essa doença. Os sintomas, a gente trouxe as causas ainda, estão sendo investigadas aqui em Florianópolis. Não se sabe qual foi o parasita, o protozoário, o vírus que está causando esse surto de diarreia aqui em Florianópolis, mas a gente tem aí alguns fatores, é muito bom sempre a gente relembrar também, né? A questão da alimentação tem que ser adequada, não consumir alimentos que ficaram muito tempo no sol ou que não estão acondicionados da maneira correta. Tem também a questão de muita gente, né? Muita movimentação. A gente está aqui no centro da capital, realmente, muita gente de fora, muita gente circulando pela cidade em ambientes que favorecem essa troca aí, esse contágio, aí, às vezes, passando pelo ar, depende o tipo de contágio dessas doenças. E tem também a questão da vulnerabilidade das praias. Falamos de Florianópolis, mas temos dados também de São José, aqui na Grande Florianópolis. São 614 casos confirmados em São José desde o início do ano. E a população mais atingida, um dado específico de São José aí, é especialmente adultos entre 20 e 39 anos, isso em São José. Então, os cuidados a gente já trouxe, evitar o contato com água que não está, é boa, própria para banho, evitar consumo de comidas e bebidas não bem acondicionadas, também qualquer sinal aí de desidratação, beber muita água e se precisar procurar um médico, porque a situação, ela é controlável, mas, ao mesmo tempo, ela é séria, né, Polito? Com toda certeza. Obrigado. Dani Secon com informações ao vivo. E para quem vai visitar...